Conheceu o Xavier, um espanhol, apaixonaram-se, deram-se muito bem, ela mudou-se para a Espanha, casou com ele, tiveram uma filha, que é a Sofia, e abriram um albergue no caminho primitivo. Outro desses exemplos são os Xistos. Os Xistos, sabe quem são os Xistos? Sim, sim, sim. O Orlando e o Ramiro, apaixonaram-se por caminho, e tem um albergue em Santiago de Compostela. A Nath, a Nath de Ponta de la Reina, outro albergue, e isso para lhe perguntar, porquê é que você acha, ou qual é a sua opinião, porquê é que os brasileiros, é assim, toda a gente consta o caminho, eu não encontro, é assim, eu, por exemplo, eu não conheço uma pessoa que só tenha feito um caminho, e que só vá fazer um caminho, possa ter feito um caminho, mas já está a pensar no próximo. Meu caso, eu fiz uma vez, mas eu quero fazer duas, três, quatro, quantas vezes? Exatamente, eu não conheço uma pessoa que só tenha feito um caminho, e nesse sentido... E que não quer fazer mais. E que não quer fazer mais, não conheço. Não, não, não. Porquê é que você acha... Porquê é que os brasileiros gostam tanto do caminho? Qual é a sua opinião nisso? Eu penso assim, ó, o que me incentivou a fazer o caminho pela primeira vez? Em 1900, e penso eu, 90, 89, eu li o livro do Paulo Coelho, Diário de um Mago, com certeza você já ouviu falar. Então, muitos brasileiros leram esse livro. Eu acredito que muitas pessoas, isso motivou a muitas pessoas a fazerem o caminho. Eu sempre quis fazer o caminho desde quando li o livro, que seja em 1990. Mas por uma questão ou outra, nunca pude. Ou não tinha tempo, ou não tinha dinheiro, ou um problema outro, a cá, outro a colar, não me impediu de eu ir. Então, no final de 2018, eu coloquei na cabeça, eu disse, não, eu vou fazer o caminho. Em seis meses eu tirei tempo para ir, juntei dinheiro para ir, e fiz em seis meses eu consegui embarcar no avião e ir. Então, é assim, você consegue, é só tirar tempo e guardar uma grana que você consegue. Eu conheci muitos brasileiros no caminho, fazendo o caminho, eu devo ter conhecido umas 20 pessoas, no Brasil todo. Em Leão, conheci o, eu esqueci o nome dele agora, mas eu conheci um voluntário que ele estava lá fazendo pela quarta vez do caminho. E pela quarta vez ele era voluntariado. As outras três vezes ele fez com a esposa, mas aí, o ano passado, ela não pôde ir porque ela fez uma cirurgia. Ele é lá do Rio Grande do Sul. É um estado vizinho aqui perto de onde eu moro. Eu moro em Santa Catarina e ele é do Rio Grande do Sul. E se não me falha a memória, acho que é João o nome dele. Um grande abraço, se ele ouvir essa reportagem, ele vai saber do que é. E assim, então, muitos brasileiros, realmente, você falou, tanto no caminho como voluntariado. Então, eu penso assim, que a grande motivação foi o livro do Paulo Coelho. Eu já perguntei para algumas pessoas no caminho, as pessoas falavam a mesma coisa. Ah, depois, é porque eu li o livro do Paulo Coelho e tal, então as pessoas fizeram isso. Mas sabe o que é mesmo incrível? É que, pronto, nós somos europeus, é muito mais fácil viajar dentro da Europa. Nós temos espaços géneros, é muito mais fácil. E vocês brasileiros, é muito mais difícil. Não só a questão da viagem, mas também a questão do dinheiro. É que o real está muito baixo em relação ao euro. Sim, sim. E isso não impede as pessoas de virem para o caminho, é incrível. Não, realmente. É o que eu falei, quando a pessoa quer, ela consegue, ela tira tempo, ela consegue juntar um dinheiro e consegue fazer. Eu conheci alguns espanhóis, eu lembro assim, eu conversei com um ou dois espanhóis, eles estavam fazendo, eles iam fazer uma semana, daí o ano que vem iam fazer mais uma semana, sabe? Então, é mais fácil, como você falou, né? Nós temos que atravessar o oceano todo, né? Não, e as viagens para a Europa, daí não são, não são, não são. Eu tenho amigos brasileiros, que não são brasileiros, mas que vivem aqui em Braga, existem muitos, e eles facilmente me dizem que a dificuldade é enorme. E o que eu vejo é que, mesmo a dificuldade que passam para poder fazer o caminho, faz com que eles ainda mais gostem e mais apreciam do caminho. Sim, justo, por toda a preparação pelo trabalho que é para você, não é fácil, eu sou uma pessoa simples, humilde, então assim, para conseguir juntar aí, sei lá, dois mil euros, que foi que eu gastei, foi muito econômico, né? Não gastei dois mil euros, gastei bem menos, né? Eu gastei na faixa de vinte euros por dia, entre alimentação e albergue, né? Aí, mais com passagem, tudo, eu vi mais de dois mil euros. Então, aqui para nós, dois mil euros, é muito dinheiro, né? Sabe, a volta de dois mil, oito mil reais mais ou menos, né? Oi? Oito mil reais mais ou menos. Não, dá mais, hoje dá uns treze mil reais, o euro dá seis, um euro de seis reais e vinte, é, dá uns doze mil reais. Doze mil reais, sim. É isso. Então, é muito dinheiro. Eu comprava nos mercados, alimentação, fazia na cozinha do albergue, pegava albergue público, né? Pagava seis euros, vinte euros, dez euros, e os outros dez euros eu gastava em alimentação. Porque se você for ficar em hotel privado, for jantar todo dia em restaurante, comer menu do peregrino, pode preparar trinta, quarenta, cinquenta euros por dia. Tem pessoas que fazem, claro, quem pode, né? Faz, tranquilo. Só que perde a essência do caminho. Você ir lá e passar mordomia, você tem que se sacrificar um pouco no caminho. Você é estúdio. Você é estúdio. Né? É. E assim, dormir num albergue, um albergue de Pamplona, eu dormi num albergue de Jesus de Maria, eu penso que devia ter umas duzentas pessoas em duzentos albergues, é muita gente. O albergue de Jesus de Maria em Pamplona é muito lindo, sabe? Então assim, você faz amizade, conheci muitas pessoas lá, a gente caminhou dois dias, três dias juntos, uma semana, aí depois a gente muda, se separa, porque um quer ficar um dia a mais na cidade, ou um apressa mais o passo, o outro mais devagar, então você não consegue ter sempre o mesmo ritmo, né? É, é incrível. Ó, Admir, estamos terminando, mas antes queria fazer a última pergunta. Sim. O que é que você diria a uma pessoa que nunca fez o caminho? Como eu vou te explicar? É, eu fiz assim não porque alguém falou, vai fazer o caminho, não, eu fiz porque eu tive vontade. Sempre lia, sempre alguma coisa sobre o caminho, né? Mas a pessoa que nunca fez, eles, alguns aqui onde eu moro, na minha cidade, é um lugar pequeno onde eu moro. Então assim, quando eles viam eu treinando com a mochila nas costas, dia de sol, eles achavam que eu era louco. Assim, o que o cara tá fazendo com a mochila nas costas? Aí quando eles ficaram sabendo que eu ia fazer o caminho, 30 dias, aí eles vieram, me deram os parabéns e tal e tal. Hoje, eu tenho umas quatro, cinco pessoas esperando passar a pandemia, que irão fazer o caminho também, se baseado em mim, sabe? Aí vieram pedir orientações, como se faz, isso e aquilo. Então a gente já fez reuniões, já fizemos reuniões, expliquei pro pessoal, ó, é assim, tem que ir assim, levar isso, levar aquilo, sabe? Não pensa que você vai chegar no albergue e vai ter privacidade, privacidade praticamente zero, mas essa é a essência do caminho. Você dividir, repartir, ter o caminho, ter o caminho. Então, eu diria pra uma pessoa que nunca fez o caminho, vai, faça e deixa acontecer. Aí lá no final você vai ver que valeu a pena, independente do que você passar no caminho. Você vai passar dor, você vai ter emoção, você vai chorar, você vai rir, você vai passar tudo na vida. Eu tinha dias que eu caminhava o dia todo sozinho pra pensar, refletir na vida. Não queria conversar com ninguém, não queria caminhar com ninguém. Várias vezes eu caminhei sozinho. Mas lá de um pouco você encontra alguém, tipo, já conversa, claro, você conversa, mas o ideal mesmo é você se enturmar, fazer amizade, é no salbergue mesmo, na hora da janta, vinho, é muito gostoso. Muito, muito obrigado por esse bocado, foi incrível, Amir. Muito, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. O caminho é assim, se a gente for ficar conversando mesmo sobre o caminho, que a gente começa a lembrar de um dia, eu me lembro de todo o dia do caminho, eu me lembro em cada albergue que eu dormi, então eu fiz um diário, tem tudo anotado. Eu tenho muitas fotos no meu Facebook, então assim, às vezes quando eu me sinto meio triste, eu começo a rever as fotos, os vídeos, e assim, sabe, é um santo remédio, passa.